Música Ora vivam, sejam bem-vindos ao Geometria Variável, é a edição número 59, com os residentes fixos Nuno Sovereano Teixeira e Carlos Coelho. Viva, como é que estão? Olá, desde a nossa última emissão aqui com o Dr. Balsemão. A produção é da jornalista Ana Fernandes e os cuidados de gravação de João Carrasco. Estamos a uma semana das diretas do PSD, mais ou menos, a dois meses e meio das eleições legislativas gerais antecipadas. Esta semana, no Geometria Variável, vamos olhar para as intenções de voto expressas em várias sondagens ao longo das últimas semanas, vamos olhar para as tendências, para as apreciações do eleitorado, para sobrevoarmos um pouco a política nacional e percebermos que cenário político é que vamos ter em 2022. Lá fora, vamos olhar para a tensão na fronteira da Bielorússia com a Polónia e vamos ver o que está a fazer a administração Biden. Música Primeira nota na análise das sondagens que têm saído, desde a da Católica para a RTP, a Antena 1 e o Jornal Público, até às sondagens do Expresso SIC e as do Jornal de Negócios, praticamente todas, e não nos vamos perder aqui em grandes pormenores, praticamente todas têm uma margem de erro de 4% ou à volta disso, o que é muito e significa que cada valor que é referido pode sempre subir 4% ou descer 4%, o que obviamente baralha ainda as análises, o que quer dizer que ainda há muita indefinição. Ainda assim, o que é que se pode dizer? Que nestas sondagens últimas que vimos, há uma larga maioria, 60%, queria que a esquerda tivesse viabilizado o orçamento, sendo que 37% responsabiliza o PS e o Primeiro-Ministro António Costa pela falta de entendimento, 30%, 30%, 31%, o PCP e o Bloco. Há uma divisão sobre a decisão do Presidente da República, que foi dissolver o Parlamento e marcar eleições, 53% diziam que devia haver um novo orçamento de Estado, 43% eleições e quase 70% diz que a dissolução foi má para o país. Depois, juntando as várias sondagens para a intenção de voto diretamente nos partidos. O Partido Sulista ganha sempre entre os 38 e os 40, no PSD entre os 26 e os 30, A do Expresso, o Chega, alcança os 10% e, portanto, é a terceira força. Nas outras sondagens, portanto, da RTP e da Intercampos, anda entre os 5 e os 6,3. O Bloco é a terceira força na sondagem da Católica e da Intercampos. E depois, nas outras, no somatório, anda à volta dos 7%. A CDU está à frente do Bloco na sondagem do Expresso e anda em torno dos 5 e dos 6%. O PAN, entre os 2 e os 4, a Iniciativa Liberal, entre os 2% e os 5%. O CDS, nem todas as sondagens, entre o 1 e os 2%. Há ainda uma outra sondagem com outro enfoque, que já não é nas eleições propriamente ditas, mas é quem é que os portugueses querem à frente do PSD e do CDS. À frente do PSD, os portugueses preferem Rui Rio, quase com 50%, e no CDS querem Nuno Melo, quase com 46%. Bom, Nuno e Carlos, não há aqui grandes, grandes surpresas. Há a confirmação de que o cenário pós-eleitoral pode ser um pouco diferente daquilo que é hoje, o que dificulta soluções e dá ao Presidente da República um papel central na governabilidade. Isto pode ser dito assim, Carlos? Pode, vamos cá ver, não é claro se o cenário... Ora, esta expressão está a entrar na vida política portuguesa. Ora, vamos cá ver. Vem da Tónio Costa, mas está-se a pegar a toda a gente. Estou a brincar, mas avanço. O cenário pode ser diferente ou pode ser igual. Quer dizer, neste momento, o que é que parece resultar das sondagens? Primeiro, convém dizer que depois das eleições autárquicas, o prestígio das sondagens está um tanto ou quanto afetado, e hoje uma sondagem não tem o mesmo impacto na opinião pública que tinha alguns anos atrás, porque a possibilidade de haver um erro significativo é maior. Pois, por isso é que eu falo aqui deste erro de quarto por cento, que é muito. E a sondagem mede o momento, não mede o dia 30 de janeiro. As sondagens são importantes para avaliar as tendências. Exatamente. Os momentos podem ser traiçoeiros. Agora, neste momento não é evidente, pelas sondagens que foram publicadas, se nós temos razão ou nós não temos razão. Nós, aqui no GMT Variável, admitimos como possível um cenário de bipolarização. Mas também é, como o Nuno chegou a dizer, possível um cenário de pulverização. Saber se os extremos vão ganhar com estas eleições ou se vão perder, não é evidente. A minha convicção é que vamos ter mais voto útil nas alternativas, e, portanto, vamos ter um cenário de bipolarização entre o PS e o PSD. Esta aposta na bipolarização. Aposta na bipolarização. E a redução dos espaços dos extremos pode ser desigual. Ele pode penalizar mais o extremo da esquerda do que o extremo da direita. Isto é, PCI e Bloco podem ter uma diminuição maior do que a iniciativa liberal e chega. Já o CDS, parece que todas as sondagens encostam um bocadinho as cordas. Do táxi para a mota. Exato, do táxi para a mota. E, portanto, nós estamos a antever um cenário que pode reconduzir à mesma pergunta que fazíamos há 15 dias atrás. Mesmo sem sondagens. Mesmo sem sondagens. É incrível, sim. Que é saber, é ou não possível o PS continuar a sonhar com a maioria absoluta. Porque é neste momento a questão que resulta desta sondagem. Nuno, vamos às primeiras ideias e depois vamos também. Tenho três notas. A primeira de natureza técnica é para chamar a atenção de algo que a Maria Flor e o Carlos já falaram e que é a limitação das sondagens e, em particular, destas sondagens. Primeiro, o momento. Estamos a dois meses e meio da data das eleições e, portanto, há ainda muita política... Pelo meio às filhosos do Natal, sabe-se lá o que é que devemos ter tais. Há pandemia. E há pandemia. E há um elemento que também é importante, é que neste momento, quando os inquéritos são feitos, não se sabe quem é o líder do maior partido da oposição. E, portanto, tudo isso são limitações que têm que ser levadas em conta. Depois, a margem de erro de 4% é manifestamente muito. E, portanto, estas sondagens têm que ser vistas com cuidado... Aliás, o Pedro Magalhães, que foi responsável por uma delas, chamou a atenção para esse cuidado que é necessário ter. Pedro Magalhães é um cientista social, só para quem não sabe. É um cientista social que é, provavelmente, um dos maiores. Um dos maiores profissionais de sondagens e que foi responsável pela sondagem do ICS. Foi a do Expresso. Publicada pelo Expresso. Segunda nota. Sobre o momento político passado. Ou seja, elas confirmam várias das coisas que nós tínhamos afirmado aqui no Geometria Variável, sem sondagens. Ou seja, que a maioria da opinião pública portuguesa não cria uma crise política. Que a maioria da opinião pública portuguesa era contra o chumbo do orçamento. Isso é clarinho. Muito claro em todas elas. É uma tendência geral. E, portanto, que, digamos, a solução final que foi assumida pelo Presidente da República tem duas interpretações diferentes e posições relativamente dispares entre a opinião pública portuguesa. Terceira nota. O que é que estas tendências revelam? Em primeiro lugar, porque é comum a todas, uma maioria relativamente sólida do Partido Socialista, entre os 38 e os 40, mas sem chegar à maioria absoluta. E este ponto é importante porque deixa-nos em aberto como é que se faz o governo que assegura estabilidade política. Segunda tendência, e isso vai um pouco no sentido do que o Carlos estava a dizer, redução dos extremos, ou seja, com a penalização do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda e desigualmente da Iniciativa Liberal e do Chega. E do CDS? O CDS é uma tendência geral que é do seu caminho para a irrelevância, digamos assim. Portanto... Vamos a ver se a mesma coisa não acontece à esquerda com o PAN, que era uma tendência que nós já tínhamos analisado aqui, esvaziamente do PAN, e de que as recentes controvérsias com a líder do PAN podem ajudar a aumentar. Mas que ainda não se refletem nestas sondagens, porque o PAN ainda mantém os 4%. Entre os 2 e os 4. Entre os 2 e os 4. O que pode permitir, se isso fosse, se viesse a acontecer, podia permitir uma estabilidade política e uma governabilidade associando os votos do Partido Socialista e do PAN para fazer, digamos, uma maioria parlamentar. Mas, obviamente, tudo isto são suposições neste momento, como se costuma dizer, as sondagens valem o que valem. Há aqui uma questão política de fundo. Nós vinhamos na semana passada com o António Costa a dar uma entrevista aqui na RTP, em que parecia, tanto podia ser, piscar à direita e à esquerda, digamos assim, como fez António Guterres, por exemplo. Depois houve algumas correções de alguns dirigentes do Partido Socialista a dizer, bom, o PS sempre prefere a esquerda antes de ir à direita. Temos Rui Rio também a dar aqui uma entrevista na Antena 1 a dizer que viabiliza o governo do PS, que já deu, que o Chega também já percebeu que está a baixar um bocadinho nas sondagens. Há, de facto, numa em que ela é terceira força, mas nas outras desce claramente em relação a sondagens anteriores e, portanto, a fazer também aqui uma prova de vida em relação ao governo dos Açores. O que eu vos pergunto é que fazer os dois maiores partidos, portanto os partidos de governo, o PS e o PSD, se um deles ganhar, mas sem maioria, o que é que deve fazer o outro? Portanto, esta é uma pergunta de espelho. Se o PSD ganhar sem maioria, o que é que deve fazer o PS? Se o PS ganhar sem maioria, o que é que deve fazer o PSD? Seja quem for que ficar em primeiro lugar, tem a responsabilidade de propor uma solução. Em democracia, cada um recebe os votos do povo e exerce essa função de representação. Numa crise política, quem tem a maior responsabilidade para ultrapassar a crise é quem fica em primeiro lugar. Tem de propor... Dei sempre, como sabemos, em 2015 não foi o que aconteceu. Com certeza, mas a responsabilidade é essa. Quem ganha as eleições é que tem de propor uma solução. Seja ela uma solução do governo de coligação, seja ela uma solução do governo com suporte parlamentar, seja ela uma solução de navegação à vista, em que faz, ocasionalmente, maioria para uns ou maioria com outros, de acordo com as circunstâncias. Quem fica em primeiro lugar é que tem de interpretar as condições objetivas que tem e de propor uma solução. E isso depende do leque parlamentar. Portanto, é muito difícil. Neste momento, está a dizer se o PS ficar à frente e o PSD ficar em segundo, ou se o PSD ficar à frente e o PSD ficar em segundo, o que acontece? Depende do leque parlamentar. Depende de quem é que faz maioria com quem. Então o Rui Rio já fez a jeneira para si? Sim, eu acho que o Rui Rio precipitou-se. Ione? Eu concordo com uma coisa que o Carlos tinha dito na intervenção anterior, que a tendência será, eventualmente, maior no que diz respeito à polarização do que será relativamente à fragmentação das margens. Porquê? Porque, a acreditar nas sondagens, a população em geral não cria uma crise política e cria claramente estabilidade. E, portanto, tenderá a encontrar uma solução que dê estabilidade política ao país e governabilidade. Isso significa que, provavelmente, as margens serão rarefeitas e haverá um voto útil ou não nos dois maiores partidos... A tal bipolarização. Aquilo que os extremos querem evitar. Aquilo que os extremos querem evitar. Uma hipótese será o da maioria absoluta, penso que ela é mais difícil, mas eu não tenho nenhum problema, nenhum drama, pessoalmente, com as maiores absolutas. Mas parece que tem os portugueses, ou não gostaram das experiências? É certo que as experiências anteriores não acabaram bem. Acabaram com os portugueses a punir essas experiências, quer com o PSD, quer com o Partido Socialista. Mas vamos ver, isso também depende muito da personalidade do líder. Do PS sabemos, do PSD é que... Agora, o que me parece é que não há nenhuma crise do ponto de vista do regime político que ponha em causa a qualidade da democracia. Ou seja, o sistema judicial é completamente independente em Portugal e funciona bem. A liberdade de opinião e a liberdade de imprensa existe. Portanto, todas aquelas áreas em que a qualidade da democracia pode ser posta em causa pelo engrandecimento, como se diz no caso da ciência política, o engrandecimento do executivo e o esvaziamento do legislativo. Portanto, todos os mecanismos de controle do executivo funcionam na democracia portuguesa e eu creio que não temos razão... Mesmo com a liberdade absoluta, quer de um partido, quer de outro. E mais, e mais, no sistema semipresidencial em que vivemos, o contrapeso entre o Presidente e o Governo é mais uma garantia de que isso não é um problema, não é um drama parado. Dito isto, caso não haja maioria absoluta de nenhum dos partidos, eu creio que qualquer daquilo que ganhe e que tenha responsabilidade de formar o Governo procurará, à outrance, encontrar uma solução parlamentar que permita a estabilidade. E o papel do Presidente? De facto, o Presidente aqui, aliás, como ele explica quando fala de direito constitucional, que o Governo não maioritário dá mais poder ao Presidente da República. Ele foi criticado, teve críticas, houve quem achasse que ele se precipitou. Há sempre críticas, em democracia não há soluções perfeitas, nem há soluções unânimes, há sempre quem discorde. Creio que a grande maioria dos portugueses concordou com a decisão do Presidente. Não é o que as sondagens dizem, mas, enfim, 53, 43... Mas é a minha percepção, quer dizer, não havia alternativa. Não havia alternativa porque... Para um Governo minoritário constituído desta forma também... Não havia alternativa porque... Não havia uma maioria neste quadro parlamentar. O PS só podia fazer uma maioria e ela estava impossibilitada pelas circunstâncias. Não era possível a este Governo apresentar outra proposta de orçamento. Porque o próprio Primeiro-Ministro reconheceu que as matérias de disputa entre o PS, o PC e o BOC de esquerda não tinham a ver com o conteúdo do orçamento, mas com outras questões que estavam para lá do orçamento. Não era possível encontrar outra solução. E quando há uma situação de impasse no jogo político, a única forma é dar outra vez a voz aos eleitores e foi isso que o Presidente decidiu. O Presidente foi transparente em comunicar isso antes. Demais, talvez, não? Uns dirão demais, outros dirão de menos. Quer dizer, o que é indiscutível é que não houve nenhum agente político que ignorasse... O que é que acontecia se... Que a recusa do orçamento determinava a convocação de eleições porque o Presidente foi clarinho relativamente a isso. Portanto, queixaram-se de que é a seguir. Nas instituições do Estado, porque isto é um Estado de direito democrático, nas instituições do Estado. Não houve controvérsia relativamente a isso. A decisão do Presidente foi respeitada e até, de certa forma, aplaudida pelo Primeiro-Ministro. O Parlamento esteve de acordo através dos seus principais responsáveis. Está aqui, o Francisco Pinto Balsemão sugeria que o Governo poderia ter feito um segundo orçamento e ser viabilizado pelo PSD, que é uma ideia que não via mais lado nenhum. Repito aqui aquilo que o Primeiro-Ministro disse. O problema não estava no conteúdo do orçamento, estavam nas matérias que foram negociadas entre o PS, o PCP e o Bloco de Esquerda e que eram alheias ao orçamento e que eram a moeda de troca. E, portanto, era irrelevante se o orçamento era este ou era o outro. As matérias estavam ligadas ao salário mínimo, às carreiras na saúde. Sim, na saúde. Eram matérias que eram completamente alheias ao conteúdo do orçamento. Ficou claro na entrevista do Primeiro-Ministro porque as matérias que levaram os dois partidos à esquerda, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, a chumbarem o orçamento, não tinham a ver com o conteúdo do orçamento. Tinham a ver com estas questões extra-orçamentais que o Carlos acaba de dizer, particularmente duas. O aumento do salário mínimo e a outra com a sustentabilidade da segurança social. Eram duas matérias em que, obviamente, se o Governo cedesse, estava a pôr em causa outros valores. A que se juntava a questão da lei laboral e a que se juntava a questão da exclusividade dos médicos, que eram conflito com o Bloco de Esquerda. Claro, mas nestas duas em particular, ao aumentar o salário mínimo, o Primeiro-Ministro não está a usar recursos orçamentais. Está a entrar na sustentabilidade das empresas privadas. E, portanto, isso é uma coisa séria que pode afetar a economia. Primeiro ponto. Segundo, pode estar a comprometer a sustentabilidade da segurança social para as gerações futuras. E eu acho que isso um político responsável também não pode fazê-lo. Portanto, são duas matérias que não têm a ver com o orçamento e que eram inaceitáveis. Sim, mas confirma aquilo que estávamos a dizer. Este orçamento ou outro orçamento, independentemente do seu conteúdo, teria sempre este problema negocial em cima da mesa. E, portanto, não era a apresentação de outra proposta de orçamento que iria desbloquear a crise política. O Presidente da República, aliás, no seu discurso, quando anuncia a dissolução, explica com alguma clareza que o problema não era ou não estava, pura e simplesmente, na rejeição do orçamento. Estava no esgotamento da forma política que sustentava o governo e que, a partir daquele momento, enfim, considerando-a esgotada, não podia dar governabilidade ao país. E, desse ponto de vista, o Presidente justificou a dissolução, não é? Certo, mas agora, se nós olharmos com atenção para as declarações dos vários protagonistas políticos, podemos ver uma disponibilidade para conversar diferente da que houve até agora. E o que pergunto é, é incoerente ter governado durante seis anos com o apoio à sua esquerda e, depois de umas eleições, poder ser um governo viabilizado à sua direita? Não é uma questão de incoerência, eu acho que, primeiro, estamos perante discurso pré-eleitoral. Portanto, claramente, todos estes agentes, quando o António Costa piscou o olho à esquerda e à direita, quando a Catarina Martins diz que, afinal, quer conversar com o PS e negociar com o PS... E com o António Costa? Portanto, estamos todos a falar para o eleitorado e a tentar otimizar o resultado eleitoral, no caso do PS, e diminuir as perdas no caso da esquerda e de outros partidos. Portanto, o que nós vamos assistir é a discurso pré-eleitoral e ele vale o que vale. Vamos ter dois meses disto? Vamos ter dois meses disto. Umas tréguazinhas ali no Natal? Com certeza, vamos ter dois meses disto. E aquilo que o Nuno há pouco dizia, que os portugueses querem governabilidade, eu acho que os portugueses, sobretudo neste momento em que há um risco de, outra vez, termos uma nova vaga da pandemia, em que é necessário otimizar a utilização dos fundos comunitários, os portugueses querem estabilidade e querem tranquilidade. Portanto, tudo o que for demasiada agressividade na luta política, eu acho que vai afastar os portugueses. E, portanto, nós vamos ver um discurso mais cor-de-rosa, não é por ser a cor do PS, mas vamos ver um discurso mais cor-de-rosa da maior parte dos agentes políticos. Mesmo dos não cor-de-rosas. Mesmo dos não cor-de-rosas. Todos vão querer dar a ideia de que são mais dialogantes. Mais fofinhos e ternos. Mais fofinhos e ternos. Creio que vamos ter muito disto neste momento pré-electoral. Nuno, vamos ter dirigentes e portugueses políticos mais ternos, mais fofinhos, mais queridinhos uns com os outros. Nunca pensei em fazer esta pergunta, mas o Carlos é que me deu aqui a deixa. Eu acho que, vamos lá ver, porquê é que o Primeiro-Ministro não podia, na legislatura, nesta que termina agora, voltar-se para a direita. Pelo menos é essa a justificação que ele dá. Porque, justamente, o contrato que ele tinha feito era à esquerda e, portanto, ele sentiria que estaria a trair o seu eleitorado se, a meio do percurso, mudasse de aliança política e, portanto, não cumprisse aquilo que tinha sido a sua promessa. Esse ciclo esgotou-se, não é verdade? Esgota-se com o fim desta legislatura. E, portanto, a partir de agora, abre-se um novo ciclo. E mesmo que seja à esquerda, será uma esquerda diferente. Se for à direita, também será uma direita diferente. Mas a preocupação de quem quer que tenha a responsabilidade de formar governo, de acordo com as sondagens, continuará a ser o Partido Socialista, é procurar uma solução de estabilidade, de governabilidade para o país. Vamos agora olhar para aquela fronteira em que não se acredita naquilo que se vê. Como é que é possível chegar até aqui, à fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia? Como é que as pessoas foram lá parar? Como é que aquilo está a acontecer, Nono? Como é que as pessoas foram lá parar de forma orquestrada e muito bem organizada? Há um fluxo que vem dos países de origem, em particular do Iraque, da Síria e de outros países com instabilidade no Médio Oriente, que é organizado com companhias de aviação a fazerem viagens diretamente desses países de origem para Minsk, capital da Bielorrússia, orquestrado bem entendido pelo governo bielorrusso, e depois, uma vez chegados a Minsk, eles são escoltados por forças de segurança e forças militares da própria Bielorrússia até às fronteiras externas da União Europeia. Primeiro foi a Lituânia e agora a Polónia. É todo um fluxo que é organizado, que é orquestrado. Com o objetivo de? Com o objetivo, vamos lá ver, o Lukashenko tem um conflito latente desde a sua reeleição com a União Europeia, porque a União Europeia não reconheceu as eleições em que ele foi reeleito e, portanto, não o reconhece como presidente legítimo da Bielorrússia. Desde essa altura, a União Europeia lançou um pacote de sanções a Lukashenko e à sua antorragem política. A seguir, o processo escala, não sei se estão lembrados, quando Lukashenko sequestra um voo comercial para repetar um dos passageiros que, por sinal, era um oposicionista ao seu regime, novo pacote de sanções e, portanto, neste momento é a utilização dos migrantes e dos refugiados como arma de pressão política e diplomática sobre a União Europeia, na minha perspectiva, com dois objetivos. O primeiro objetivo é o de tentar pressionar para aliviar as sanções, ou para as reduzir, as sanções económicas. Não, para ser reconhecido. E eu acho que, em último caso, para ser reconhecido. Como? Como? Tendo o exemplo daquilo que aconteceu na crise dos refugiados de 2015, em que a União Europeia, particularmente a Alemanha, mas portanto a União Europeia, negocia um acordo com a Turquia para que a Turquia estanque, digamos, o fluxo dos refugiados, Lukashenko pensaria que poderia negociar um acordo do mesmo género com a União Europeia, o que indiretamente significava que ele era um interlocutor válido e, portanto, que lhe estavam a aceitar a legitimidade política. Ora, é isso que eu julgo que a União Europeia não deve fazer de todo e não está a fazer. E a resposta europeia é fazer um muro, Carlos? Não, a resposta europeia não é fazer um muro, mas a Polónia não vai facilitar. E vai fazer esse muro? Vai fazer o muro? Com o apoio da União Europeia, ou não? A decisão de fazer o muro é uma decisão polaca, não é uma decisão da União Europeia. Aliás, a Polónia está a diversificar os seus instrumentos internacionais. A Polónia avisou que vai invocar o artigo 4º do Tratado, do Tratado de Washington, que criou a Nato, que é uma espécie de primeiro passo antes de uma intervenção armada. O artigo 4º determina a concertação entre os Estados-membros. Da Nato? Da Nato. É um artigo que está previsto para situações de emergência, que obriga à unanimidade, que aparentemente não teria grande viabilidade em ser aprovado, porque o Presidente da Lituânia tinha dito que não concordava. Olha, esta semana o Presidente da Lituânia já vai dizer que concorda, portanto vai dar apoio expresso à Polónia e isto pode acontecer. Para termos uma ideia, o Nuno saberá melhor do que eu, o artigo 4º do Tratado nunca foi utilizado no século XX e foi utilizado apenas seis vezes no século XXI, uma vez pela Polónia. É um instrumento, tem um valor mais simbólico do que significativo, portanto não há uma declaração de guerra, mas que obriga à concertação dos Estados da Nato e que significa defesa militar. Portanto, significa que a Polónia considera que esta ameaça da Bielorrússia põe, enrisque a sua fronteira e põe em risco a sua segurança. Isto é um agravamento da tensão na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia. É, e este é um elemento no qual é preciso prestar muita atenção, porque é um elemento que pode vir a agravar a tensão e a escalar o conflito, vamos dizer assim. Porque até aqui o que está em causa são relações bilaterais entre dois Estados, a Polónia e a Bielorrússia por um lado, e a União Europeia, até aqui a Nato, não entra e, no meu ponto de vista, seria desejável que não entrasse. Porquê? É evidente que a Polónia é um membro ativo e muito ativo dentro da Aliança Atlântica, vai querer mobilizar a Aliança Atlântica para este conflito, que não é um conflito de natureza militar de todo, é uma questão de segurança humana, não é uma questão de segurança militar, e ao arrastar ou ao trazer para o conflito a Nato, isso dá razão ou dá pretexto para a Rússia apoiar a Bielorrússia, e nós sabemos como já está tensa a relação entre a Nato e a Rússia, que, digamos, fecharam os seus escritórios, portanto isso seria mais um elemento a agravar, que eu acho que é de todo indesejável, absolutamente indesejável. Eu concordo, o que para mim é relevante não é a resposta da Nato, é a intenção da Polónia. Claro, com certeza. Isso significa que a Polónia está claramente a subir o tom face à Bielorrússia na agressão à sua fronteira. E criando, digamos, uma tensão também com a própria União Europeia, não é? Porque, naturalmente, esta questão é utilizada ou aproveitada do ponto de vista da política interna polaca para reforçar o seu elan nacionalista e soberanista, portanto ganhar também alguma margem em relação à União Europeia. Aliás, é preciso dizer que, ao contrário do que aconteceu na Lituânia, em que a agência de fronteiras europeia foi mobilizada e esteve a intervir, a Polónia não quis a intervenção da Frontex. Certo. A verdade poderia ser uma intervenção moderadora. A Frontex que é... A agência de fronteiras. Portanto, não são bons sinais, digamos assim, no sentido de apaziguar e de diminuir a tensão e apaziguar o conflito. E na linha daquilo que a Flor estava há pouquinho a dizer, para já a única decisão da União Europeia relativamente ao conflito foi uma ajuda de emergência de 700 mil euros, vale o que vale, em ajuda humanitária. 200 mil para a Cruz Vermelha, para a ajuda humanitária das pessoas que estão na fronteira entre a Polónia e a Biela-Rússia. Entretanto, nós sabemos que houve conversações entre a senhora Merkel, felizmente, em funções, e Lukashenko, o que levou a que houvesse, digamos, uma acalmia e a que Lukashenko tomasse uma atitude menos belicosa, menos confrontacional. E também houve o aviso de Lukashenko que estava disposto a interromper o fornecimento de gás e a desautorização de Putin a dizer, não, com isso não te metes, porque isso prejudica os nossos interesses. Portanto, Lukashenko, que sempre teve o apoio de Putin em todos os momentos, na ameaça de corte de gás, não teve. Temos outras ameaças de corte de gás, não é? Por causa do conflito entre o Marrocos e a Argélia, de que já falámos noutras edições. Olhamos agora para a administração Biden e passa a provocação. Uma coisa é certa, quando era Trump presidente dos Estados Unidos, nós todas as semanas não podíamos não falar dos Estados Unidos praticamente. E agora, parece que os Estados Unidos saíram do radar, o que é que se passa? Vai dar um presidente mais tranquilo. Está bem, mas tão tranquilo assim. Esta semana tivemos um assunto. Temos um assunto e que tem a ver com a Cimeira Virtual com a China. Virtual porque não foi presencial, não é? Sim, sim. Mas foi uma conferência que existiu. Sim, sim. Uma conferência que existiu via online, digamos assim. É uma conferência muito importante porque toca naquilo que é o tema central, não só para a política externa americana, mas também para a política externa chinesa, o que significa para a ordem internacional. Nós sabemos como a questão da China e da rivalidade crescente entre os Estados Unidos e a China é um tema dominante na política externa americana e é, aliás, dos poucos que é bipartidário, ou seja, em que republicanos e democratas têm consenso político sobre a forma da relação com a China, mas desde o primeiro encontro a nível de ministros dos negócios estrangeiros em Anchorage, bem se lembram, no Alasca, que foi de uma grande tensão entre a China e os Estados Unidos, que essa tensão não baixou. Ora, esta Cimeira Virtual entre Xi Jinping e Biden tinha o objetivo de baixar um pouco a tensão entre os dois. E conseguiu, ou não? E conseguiu manter um canal de diálogo diplomático aberto e, portanto, fazer aquilo que normalmente em diplomacia se chama um confidence building measure, uma medida de criação de confiança entre os dois. Houve alguns temas que foram tensos, não é verdade, como não podia deixar de ser, particularmente a questão de Taiwan, mas mesmo na questão de Taiwan houve, pelo menos, não digo um entendimento, mas um modus vivendi, no sentido em que... Não se vão pegar por isso? Por enquanto, porque Biden diz, bom, eu não vou exigir, não vou promover a independência de Taiwan, mas espera que não haja a pressão chinesa para uma integração, não é? Para uma absorção, como aconteceu no caso de Hong Kong e de Macau. Mas nesses dois casos, apesar de tudo, estava previsto, não é? Sim. E é outra coisa. E é outra coisa. Mas digo eu porque estava na ideia de um país de dois sistemas. Exatamente. A outra questão, onde houve também algum diálogo e algum caminho feito no sentido de que haja, pelo menos, conversação, tem a ver com uma grande preocupação americana, que é o crescimento das ogivas nucleares chinesas. E, portanto, também aí há um progresso no sentido de que haja conversação entre os dois. Quanto ao resto, havia temas que eram de mais fácil entendimento, nomeadamente as questões globais, que tinham a ver, por exemplo, com as alterações climáticas ou com a segurança sanitária. De toda a maneira. Eu acho que é positivo. É positivo porque baixa o nível de atenção e deixa um canal diplomático aberto. Levantou-se um bocadinho a fervura da panela de pressão. Passando a minha provocação de que com Trump falávamos dos Estados Unidos para agora e com Biden nem tanto, Carlos. No plano das relações internacionais é sempre bom que as pessoas falem. Ainda assim, a Cimeira foi completamente inconsequente. Primeiro, tivemos três horas e meia a discutir. O Nuno não concorda muito. O Nuno já disse que há um output positivo na diminuição de atenção e admito que ele tenha razão, mas não há mais do que isso. Mas também não se esperava mais, Carlos. Admito, admito, admito que se calhar havia expectativas irrazoáveis. Faz lembrar aquela vez em que Ronald Reagan encontrou-se pela primeira vez pessoalmente com Gorbachev. As negociações não estavam a dar nada e o assessor de imprensa de Reagan percebeu que tinha que dar alguma coisa aos jornalistas e saiu da sala e inventou uma história que ficou na história como se fosse verdadeira. São muitos anos mais tarde é que se descobriu que era uma invenção. Supostamente Reagan, ao ver que aquilo não ia dar nada, vira-se para Gorbachev e disse Sr. Presidente, nós hoje até podemos não decidir nada, mas o mundo respira mais sossegado só pelo facto de estarmos a falar cara a cara. E isto foi uma declaração que entrou nos anos da história com uma citação de Reagan, uma frase que nunca foi pronunciada por Reagan a Gorbachev, que foi inventada pelo assessor de imprensa para dar alguma coisa aos jornalistas e ao mundo, como a Flor diz. Quem quer bons assessores de imprensa tem que os arranjar. Exatamente, eu por acaso estava a pensar num que infelizmente já não está entre nós e que também fez exatamente a mesma coisa num congresso do PSD em 1995 que se chamava Zeca Mendoza, quando houve um grande problema com o doutor Luís Felipe Menezes que incendiou a sala de congressos do Coliseu de Lisboa, a causa da selva frase solistas, elitistas e liberais para Durão Barroso, aquilo ficou sem controlo e estava Cavaco Silva na primeira fila, mas mudo e quedo, o Zeca Mendonça inventou que Cavaco Silva tinha pedido para que as pessoas se acalmassem, se sentassem e que o congresso se o perseguisse. Verdade ou mentira? É verdade, é rigorosamente mentira. Muito bem, tiveram reuniões de três horas e meia, não fizeram nenhum comunicado, fizeram fugas de informação através das agências, sem surpresa as fugas de informação que a Administração Norte-Americana fez, não coincidem no conteúdo com as fugas de informação que a Administração Chinesa fez. A Administração Americana afirmou a firmeza de Biden na Cimeira. As autoridades chinesas falaram de acordos, consensos e prioridades acordadas por iniciativa de Xi Jinping. Curiosamente, ambos os líderes chegam a esta Cimeira reforçados. Joe Biden, porque aprovou o seu plano de infraestruturas para a Xi, porque sai de um congresso do Partido Comunista Chinês que o declara como um líder ao nível de Mao e de Deng Xiaoping. O que a verdade diz, no entanto, é que não foi feita nenhuma trégua na guerra comercial e tecnológica, que era o grande elefante na sala. Taiwan terá sido conversado incidentalmente, segundo fontes de informação americanas, quando se estava à espera que pudesse ter sido o maior tópico de discussão, não foi. E, portanto, não há nenhuma decisão, não há nenhum acordo, não há nenhum compromisso. A única coisa que há, como diz o Nuno, é uma aparente diminuição de atenção. Isso tem o seu valor, mas depois de três horas e meia, numa Cimeira, entre o Presidente dos Estados Unidos e o líder chinês, talvez esperasse um bocadinho mais. Não vamos esperar que a rivalidade entre uma potência dominante e uma potência emergente se esvaia numa conversa de três horas. Ela vai continuar e vai continuar por décadas. Nós vamos assistir a isso. Eu acho que aqui, talvez a expectativa fosse, de acordo com o caso, mais elevada. Eu não tinha uma expectativa muito elevada e interpretei-a como, justamente, uma tentativa de manter apenas o diálogo, de baixar um pouco a tensão e de criar alguma confiança entre os dois líderes, mas não esperava que a rivalidade desaparecesse. Agora vamos para os redondos, bicudos e quadrados. Carlos, vamos começar por si e pelos quadrados. A decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, que condenou o governo de Vitor Orban. Vitor Orban, na Hungria, aprovou uma legislação que viola, uma vez mais, o direito da União Europeia, é uma legislação que dificulta a obtenção de asilo e que criminaliza as organizações humanitárias que apoiam os candidatos a asilo. Isso viola claramente o direito da União e o Tribunal de Justiça condena Vitor Orban e o governo húngaro. Isto vai aumentar as tensões entre a Hungria e a União Europeia. A condenação é o que, Paulo? É dizer que as decisões judiciais aprovadas pela Hungria, via o direito comunitário, têm que ser revogadas. O meu quadrado vai para a falta de professores em Portugal. É um estudo da nova SBE, para quem não sabe, a Faculdade de Economia da Universidade Nova, que estima que nos próximos 10 anos vão faltar cerca de 34.500 professores do ensino básico e secundário em um sistema de ensino em Portugal. Isto porque se vão reformar, não é? Porque o crescimento da aposentação dos professores é muito superior à diminuição do número de alunos. Ora, como nós sabemos, o ensino é o futuro da sociedade. Esta é uma questão de política pública em relação à qual deve haver maior atenção nos próximos tempos. Vamos para os bicutos. Os números do Covid-19 que nos devem alertar. Um momento em que a pandemia parece voltar a ganhar força na Europa e em Portugal também. E a dimensão económica que isso tem. A Unidade Técnica de Apoio Orçamental estima em 6 mil milhões de euros o impacto orçamental direto da pandemia já em 2021 é uma realidade que não pode deixar de nos preocupar. O IACUD também vai para a nova vaga da pandemia. Nós, a semana passada, tínhamos visto que a previsão era de que Portugal atingisse os 2 mil casos diários em dezembro. Pois nós estamos a meio de novembro e já se ultrapassaram os 2.500 casos diários. Apesar do índice alto da vacinação em Portugal, é expectável que a reunião do Infarmed que hoje se realiza venha a dar pistas no sentido de que possa haver novas restrições. É, aliás, a tendência que está a acontecer em toda a Europa e que é uma preocupação. Sem estado de emergência, pelo menos, até agora. Parece que é. Redondos, coisas boas. O meu redondo vai para o acordo alcançado para o Orçamento da União Europeia para 2022. Todos os anos assistimos a negociações até ao prazo limite. Este ano não foi exceção. A equipa negocial do Parlamento Europeu, em que se destaca o português José Manuel Fernandes, conseguiu aumentar o orçamento em 480 milhões de euros para programas essenciais, como o Horizonte Europa, programas para a ação climática, programa para o Mercado Único e ainda a Procuradoria Europeia, entre outros exemplos. Destaca ainda para o reforço do programa Erasmus e dos fundos para a migração e para a ajuda humanitária. Aliás, o Manuel Fernandes, do PST, já foi eleito pelos seus pares como o melhor eurodeputado no ano passado. Sim, e é o líder da bancada da maioria, portanto, a bancada do PPE, na poderosa Comissão dos Orçamentos do Parlamento Europeu. O meu redondo vai para a criação de dois novos centros tecnológicos e de transformação digital que a Deloitte abre em Portugal. Vai criar, nos próximos quatro anos, entre 1.500 a 2.000 postos de trabalho altamente qualificados. Depois de outras empresas tecnológicas já terem aberto centros do mesmo género em Portugal, nos últimos anos, esta é a confirmação do sucesso das políticas de digitalização em Portugal e que eu acho que devemos sublinhar. Ainda, aliás, há poucos dias a Comissão Europeia revelou que Portugal tinha subido três lugares no índice da digitalidade das economias e das sociedades. Uma nova palavra, digitalidade. Vamos desanuviar para o fim de semana, Carlos? Para quem gosta de histórias de espionagem, recomendo a história da CIA. O subtítulo é muito significativo, é um legado de cinzas. É um livro de 2007, não é um livro pequeno, é um livro com mais de 800 páginas. Tim Weiner foi vencedor do Prémio Pulitzer e é uma grande história da CIA. A minha sugestão esta semana, enquanto ainda pudermos, vai para a música e para dois concertos comemorativos dos 50 anos da carreira de Bonga. Um hoje em Lisboa, no Altice Arena, outro amanhã no Porto, no pavilhão Rosa Moda. A música de Bonga foi uma das primeiras a dar voz à luta pela independência em Angola e leva agora 50 anos a fazer a ponte entre a música angolana e a música portuguesa, entre a cultura africana e a cultura europeia e a pôr toda a gente a dançar. Parabéns. Então é com esta música de Bonga que vamos de fim de semana, nesta equipa, no Severiano Teixeira, Carlos Coelho, Ana Fernandes, Maria Forte Poderoso e os cuidados de missão de João Carrasco. Esta equipa volta para a semana para chamar à antecessão daquilo que interessa reter da semana que passou. Tenham um bom dia. O candongueiro para levar No caminho vai dizendo Volto já Pro destino que não sabe o que encontrar Solidão que dura muito traz azar Maricota tem que ir pra outro lugar Vai vazando sem olhar pra trás Pra não ter que se arrepender O ruído dos canufos a chamar Tia As marcas bem vivas do lugar Estão dizendo Que eu devia te informar Maricota Que nas traz a cada um no seu melão Os bailados estão aqui, estão a chegar E o pobre em qualquer lado vai penar Maricota tem que ir pra trás 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 Maricota tem que ir pra trás